Música Meu nome é André Arruda, sou fotógrafo, conheço o Evandro desde 1937, mentira, desde o JP, a minha esquerda, minha querida amiga, Ana Carolina Pervantes, foto-jornalista, fotógrafa da Polícia de São Paulo, a minha se atrapalhou em vários lugares, a minha tem um trabalho maravilhoso, que se destacou ultimamente da nossa primavera de julho, aquela confusão toda, tem um site que eu acho maravilhoso, que é do escravestis na Rapa, apresentando muito rapidamente a turma aqui, que é a hora de dar, outros temos Luiz Garrido, fotógrafo de moda, mestre dos retratos, é um dos maiores fotógrafos do Brasil, que teve o raro prazer de fazer fotos de problema, da Yopo Ono, da Filipe Rapis, quem não conhece esse ensaio vai atrás, e está aqui justamente esse barato aqui, por Bóviso Potoro, que reuni pessoas que aparentemente, às vezes, muita gente acha que não tem a ver com tudo a ver, com a fotografia, tem essa mágica de juntar, às vezes, pessoas que não tem a ver, e são muito afeitos. E, no centro aqui, o nosso querido, Evandro Teixeira, que dispensa, não vou apresentar Evandro Teixeira não, ao sabor dos últimos acontecimentos de 24 horas, estava pensando isso, falei, cara, conversando com o André Buzel, como é que a gente abre um evento desse, né? Que... Não, como é que eu abro um evento desse, para todos que eu ia perguntar, logo, já para a gente começar. Eu acho, e já abri um debate, que a fotografia, a matéria-prima da fotografia, não é pessoa, não é paisagem, não é coisa, não é o céu, não é o obturador. A matéria-prima nossa é o tempo, entendeu? Eu acho que a matéria-prima da fotografia é o tempo. Tanto que, a coisa que mais define a fotografia é o obturador. É o tempo que a gente, um segundo antes, um milésimo de segundo antes, um milésimo de segundo depois, não volta mais. O livro do Evandro, que eu tive o prazer de fazer o tratamento das fotos, é muito disso. A foto da motocicleta, do policial caindo, é um exemplo magno dessa questão, entendeu? Um segundo, um milésimo de segundo depois, aquela mão com que ela já não estaria. E o livro tem a felicidade imensa do título, porque é Evandro Teixeira, Retratos do Tempo. Eu acho que esse é um dos títulos mais bonitos que eu vi de livro nos últimos tempos. É em cima do tempo, que eu acho que a gente vai começar hoje a conversar, o tempo de carreira da gente aqui. Eu tenho menos tempo de carreira de todo mundo aqui. E começo conversando logo com o nosso querido homenageado, o centro da nossa mesa, Evandro Teixeira. Evandro, como nasceu... Eu tenho o microfone aqui. Como nasceu o título, Evandro Teixeira, Retratos do Tempo? Olha, eu acho que, na verdade, é o tempo, é o meu tempo. E a Cissa, a Cecília, a editora, teve a felicidade de criar esse título, discutindo muito, discutindo a produção do livro, a feitura do livro, eu achei um título muito bonito, muito fraco, muito feliz. E essa coisa, o retrato do tempo, é o nosso tempo, é o tempo da fotografia. Então, eu concordei plenamente, e os 50 anos, um pouco menos do que eu tenho da fotografia no Brasil. Na verdade, estou com 50 anos, 8 de volta aqui no Rio de Janeiro, desde que eu comecei no Diário do Associado, o Diário da Núria... Eu falo que você tem 58 anos de profissão. É, eu comecei em 50, cheguei no Rio em 59, eu sou baiano. Não vim de pau de ar, vim de avião, felizmente, mas dá um ver, isso não importa. Vim no Lóide Aéreo, que acho que... Até hoje eu fico procurando uma foto do avião do Lóide Aéreo, para conseguir, não consigo. Eu cheguei diretamente para o Diário do Associado, que era na Palavra Rosa Cabral, ali atrás da Pedra do Sal. Começando no Diário do Associado, o jornal Diário da Núria foi ser fotógrafo e casamenteiro. Essa história é muito engraçada, é um pouco triste, mas chega a ser um pouco irônica. O chefe da fotografia estava aposentando um antigo fotógrafo e ia me pôr lá para ser o santo-casamenteiro. O dia da noite tinha uma página de cada casamento. E o diretor de redação me chamou, o poderoso chefe lá, que... Aí, Bahia, você vai ter o santo-casamenteiro aqui no Diário da Noite. Eu queria dizer para o senhor que o senhor vai ter um carro, uma lista de igrejas, sua função é catar e cavamento pela cidade. Eu só queria dizer para o senhor uma coisa, pode ser pobre, rico, não importa. Você não quer preto. Diz o senhor, doutor. Aí, assumi a função de santo-casamenteiro no meu primeiro dia de trabalho. Quando eu cheguei na igreja da Gávea, na Fortuna da Pau, o único cavamento que eu consegui naquele dia, quando eu entro na igreja, era uma alemã, uma loira fabulosa, casando com um cidadão negro, com um black palma, aquela cabeleira imensa. Eu estava de rolo e fleca, aí eu hesitei. E agora? Depois, de qualquer maneira, eu vou fazer, seja o que Deus quiser. Voltando à redação, nós tínhamos um belo laboratorista português, o Vilar, que tinha um sotaque muito forte, era um português de Portugal, não era um artigo do Brasil. E eu falei, Vilar, olha o filme aqui, mas eu só achei o preto casando com uma loira. Ele disse, não tem problema, vai ficar branco. E aí ele revelou o filme, era o filme 120, operado com a Holy Flag. E aí ele trabalhou no laboratório, você sabe que meia de mulher, tudo isso servia para trabalhar no laboratório. E depois me entregou a foto padronizada, que naquela época, o papel da Kodak era de 18 e 24, e o cidadão estava bravo. Aí eu fui para a máquina de escrever, fiz o texto que eu botei mesmo, falei o texto, entreguei para o meu, mostrei para o meu editor, mas não deixei, ele não pegou a foto, mostrei de longe, não passa, olha que anjo não é legado. Entrega lá para o secretário do homem. E aí eu fui lá e deixei, quando é 8 e 15, eu fiquei, vim para a minha sala com a pulga atrás da orelha, sabendo que a coisa estava errada. Mas o cara cobrando, aí ele liga para o anjo, vem na minha sala. Quando o anjo chegou lá, o anjo dizia, e depois ele mandou ele para mim. Falei, pô, mas não falei que eu não queria me apresa. O anjo. Vim? Para aqui, até você que ia me enganar o cabelo do... Do filho, do filho daquilo. E aí, o anjo dizia, manda esse cabelo, embora que é burro, eu não quero burro aqui na redação. Aí o anjo dizia, rapaz, você já teve um poço dentro que enganou e tal, mas tudo bem. O anjo era amigo do carro que eu tinha trazido uma carta, aí disse, não, vai embora. Vai para casa que eu amando a pedra. E volta no carnaval, o que aconteceu. Voltei no carnaval. E volta no carnaval.